Novena de Santa Maria, Mãe de Deus Teotocos Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Amém! Oremos! Deus, que enviastes do céu o vosso Filho, palavra da salvação e pão da vida, ao seio da Santíssima Virgem, Concedei que a seu exemplo recebamos a Cristo, conservando no coração as suas palavras e celebrando na fé os seus mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém! Oitavo dia Além disso tudo que já falamos aqui, a concessão desse título, Teotocos, confirmou o papel privilegiado de Maria na história da salvação e aprofundou a compreensão do grande mistério que ocorreu em seu ventre. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre e exorta, pois busca levantar-se Virgem Pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve, suave, o anjo de saudando com seu ave. Bendita sejais, ó Virgem Maria, trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou, e virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Cristo, nascido da Virgem Maria, pelo vosso nascimento, santificastes a vida familiar. Promovei a paz e a união em todas as famílias. Filho da Virgem Maria, tem de piedade de nós. Faça agora o seu pedido à Santa Mãe de Deus. Virgem Mãe de Deus, em vosso seio se fez homem, aquele que não cabe em todo o universo. Salve, Santa Mãe, que destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Bendita seja a Virgem Maria, que trouxe em seu ventre o Filho de Deus, Pai. Amém. Pater noster, quias in celis, santificetur nomentum. Advenia a renium tum, fiat voluntas tuas, sicut in celo e in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis orie, et dimites novis debita nostra. Sicut et nostrimitimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentacionem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulher, e vus et benedictus fructus ventris tuiensus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro novis tecatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo, sicut et in principe et nunc et semper et in sécula, séculorum. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, que assim como a Virgem Santa Maria concebeu em seu Espírito, antes de conceber em seu ventre, o seu Filho descido do céu, também nós, tendo-o recebido na fé, o manifestemos em obras dignas de santidade. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Música